O Amor O Amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O Amor se aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito Do tipo que quando se tem não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade E um amor assim eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama não esquece Eu tenho esquecido de mim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Vivo por ela Por ela Por ela Esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Ninguém duvida Ninguém duvida Ninguém duvida